Eu tenho muito dinheiro, Fênix 116 mil, isso é muito alfa-pack, velho Estão preparados para invejar os meus pacotes Que eu vou comprar agora, ó Calma, vai ter... Fala, galerinha Fala, o Igor Mx Não, isso aí eu vou fazer depois, fica tranquilo Eu só vou gravar aqui nas nossas impressões Eu quero ver o vivo Eu quero ver o vivo Não! Fala, galerinha do YouTube O que a gente fala? O Igor Gameplay Igorcraft Não! Não dá spoiler ainda, pô Calma aí, cara Tá, galera, é o seguinte Estou aqui com o Leco e com o Fênix Opa! E aí, velho? Beleza? Eu convidei esses pau no cu Eu ia gravar sozinho esse vídeo Mas eu tive a ideia de convidar eles Eu estou compartilhando a tela com eles Tá, eu vou... E a gente é xingado, velho É isso aí Tá, eu estou compartilhando a tela com eles Beleza? Então vambora lá Eu já fiz um vídeo só abrindo alfa-pack Deu bom pra caralho Eu ganhei duas Invernos Sombrios Se fala assim, Sombrios? Não sei Que delícia, mano Só sobrou 4 mil, velho Que merda, velho Ah, mas vai sobrar pra comprar mais depois Tá, beleza E aí? E aí? E aí? Meu Deus Antes de a gente abrir Só lembrando aqui, tá? Deixa o like no vídeo E compartilha com seus amigos Se inscreve também se você for novo E... É nóis Ativa o sininho, caralho Não, ativa o sininho não Vai no canal desses pau no cu Que eu vou botar na descrição aí Só pra... Né? Ativa o sininho, caralho Mano, foda-se Vambora lá, então Vai, vai, vai Ai, que tesão Inverno Sombrio? No ar É... É... Ai, eu pensei que era tão chato É bom isso aqui? É bonito? Eu não entendo muito É, mas é da hora Eu peguei isso aí também É da hora Vocês me ajudem aí Porque eu não saco muito skin não Tá, beleza? Agora é só com... Vou até dar enter Que eu não quero nem Ficar sofrendo com isso aqui Pelo menos a comunidade não é tóxica É que arrombado Bora lá, então Onde é que eu vi isso mesmo? Azuzinho, chipzinho Duplicado, duplicado Quer ver? Tip dash Ah, tá bom Tá bom É da hora É da hora Camaleão É da hora Eu nunca tirou isso É, mano Eu tenho essa skin Mas essa linguinha aqui Ela fica aqui, ó Linguinha? Aqui Essa carinha aqui, ó É um camaleão Isso é um camaleão, esse bicho? Eu também sou de não É um camaleão esse Não, pra mim Isso é um emoji de linguinha Mano, eu jurava que era uma tomada, velho Não, nada a ver a tomada, mano Comou o caralho, filho Mano, se viu o Inverno Sombrio Eu vou cagar tudo na minha bunda Aí, chip, chip da ribana Mano, top Eu acho muito bom o chipzinho Não, eu também acho da hora Ah, mano Eu não saco muito não Então foda-se, mano De qualquer jeito aqui, né? Gastei sempre Olha o branquinho agora Ah, eu vou dar até enter, mano Nossa, que bosta, mano Incomum, incomum, incomum Que merda Duplicado ainda Pelo menos a comunidade do Natal Ah, 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 ah Ah, mano, na moral Vai ser tudo merda aqui agora Eu vou fazer um vídeo dando TK Em cada coisa comum que vindo aqui Isso aí tá bom, mano Original Muito original, mano Muito fênix isso aqui, velho Foda-se essa merda, mano Beleza É da hora, é da hora É da hora, é da hora O que você falou? É cheio de espinha, é isso? Não, porque ele chama... Escuta, velho Como eu vou explicar, velho? O que, velho? Não, onde é que ele foi? Eu não entendi Onde é que ele chama assim, é cheio de espinha? Ah, porque o bagulho Enchia um monte de bolinha em cima, tá ligado? E era branco É, por isso E como se fosse uma espinha Não vai vir mais nada roxo, velho? Quer passar o quê? Não Hã? 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 Ah, mano Não vai vir mais nenhum roxo, não, velho Duvido Ô, será que veio algum dourado hoje? Nossa, acabei de ganhar isso aqui, velho Azuz em chibizinho Chib, chib, chib Chib? De novo? Como assim? Nossa, duplicado Nossa, vai acabar Eu não vou ganhar um inverno sombrio, velho Caralho Nossa, mas por quê? Nossa, que horrível Nossa, mano Duplicado ainda, velho Como assim eu tenho essa merda? Eu nem lembrava disso É esse efeito Nossa, aí vocês gostam, né? Pau no cu do Igor, né? Ô, pra combinar com a minha doze Eu tenho uma doze assim, velho Combina com o quarto do Igor Quando ele liga as minhas Opa, peraí, peraí Beleza, agora tá combinando com o meu quarto, mano É isso aí, velho Eu lembro que alguém comentou Foi tudo que me mandou, né, velho Que o cara falou que meu quarto tá parecendo um poteiro Boate gay Uma boate gay, beleza Vou botar teu pai aqui pra dançar Vocês querem um tachanka, né, mano? Por quê, velho? Tachanka é tão... Ô, tem aquela... Eu tô curioso pra ver quantos que faltam ainda, velho Porque, meu amigo... Calma aí Calma, mas dá pra você comprar mais dois, acho Ah, dá pra comprar mais dois depois? É Beleza, vai ser neles que eu vou ganhar meu... Bom, na verdade, isso é pra ser mais um repetido Ah, mano... Eu quero azul, velho Eu quero azul, eu quero roxo Ô, é da hora É da hora, é da hora Eu nem uso essa arma, velho Nem uso esse operador, mano Quando eu uso, eu pego só a 12 Nossa, mais um azul Nossa, que merda Como assim eu tenho essa merda? Ah, é cinza Tô sem skin, velho Tô sem skin, velho Vem comprar cinza, mano Ô, tachanka, por favor Olha lá, olha lá Vendo sombrio pro tachanka, por favor Mano, pelo amor de Deus Vamos enrolar um pouquinho aí Vamos inventar alguma coisa Cada 10 minutos o vídeo, tá ligado? Calma aí Eu nem uso o Jäger, mano Nem sei que operador é esse, mano Que arma torta, velho Ele só usa o Sledge com o do Jäger Acabou Porra, não deu nem 10 minutos nessa porra Pera aí, vou comprar mais dois Calma aí Nossa, é 5 mil, velho Porque você não tem Puta merda, é mesmo, né? Vai ser nele, hein, fi Vai ser nele, hein, fi Vai ser nele, hein, fi Você consegue comprar outro Não torcer pra mim repetido, velho Repete, repete, repete Você não vai ter isso Jacaré por zoilove Olha o nome da bacana Jacaré por zoilove Mas que porra de nome é esse, mano? Não é nem skin que é esquisita, velho É o nome dela Jacaré por zoilove Nem fodei Quem deu os nomes, tá ligado? Como assim, velho? Caça terrorista você ganha, velho É 150 Cadê os caça terroristas, mano? Pelo amor de Deus Realista É normal? Não, você não vai ganhar no realista Eu tenho que ganhar Se você não ganhar, você vai ganhar 20 pontos FUDEU Tô reforçando, calma aí Defender são 5 rounds 5 rounds? Calma, vai acabar agora Meu Deus, tá aberto aqui Não tão ouvindo, não Tão com medo, tão com medo FUDEU Vou interrogar Ah! Meu Deus Meu Deus É, durou mais do que eu pensei Vou botar no Izzy agora, calma aí, calma aí Arregou Desarmar bomba Não Relaxa, pô Eu sou profissional nessa pô Vou pegar um na marreta Quer apostar o que, Fênix? Não, não vai Que que é isso? Tão de hack o negócio, mano? Você tem que plantar duas bombas Beleza Ele ia falar, filho da pô Seu boca suja Mano, você vai plantar e vai vir muito Aos a dia, aos a dia, aos a dia Highlight, filho Vai, filhão Vem cá Filão da p*** Filão da p*** Deixa eu rir Mano, que que foi isso? Que desespero Galera, só pra avisar, viu? Tá no realista, tá bom? Sim Tudo isso por um alfa-pec Por um alfa-pec Né, mano? Que sufoco, né, véi? Desativado e plantado Procura Tá, calma Eu acho que deu pra ganhar dinheiro, não deu? Só isso, véi Mano, dava tempo de ter jogado uma casual, véi Nossa, falta 90 e pouco de realzinho, véi Ah, esse aqui tem bomba, véi Ah, não Esse aqui é fácil, tá ligado? Tá ligado com o que é Vai ser a saga pelo alfa-pec Vou desativar ali na janela Padrão Vida louca, fi Vai daí Ele destruiu o bagulho dele, véi Socorro Eu destruí o bagulho Tá mais difícil Nossa, não era assim não Meu Deus, o cara derrapeu, véi Como assim, véi Meu Deus do céu, véi Ele colocando a carga e destruindo o bagulho Nossa, eu não vi que eu destruí a carga, véi Não, vamos, não O pé vai tomar Meu Deus E coloca a carga em cima Resta em 45 segundos Não Meu Deus do céu Beleza, a carga não matou o bicho Vem se arrombar Ah, que que sim Uma estrela Cala a boca, eu quero dinheiro pro alfa-pec Eu não vou conseguir esse dinheiro, mano Você não fez não, véi A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Falta 40, mano Mano, isso tudo pra abrir um alfa-pec Vai vir em comum, quer passar o que, véi? Vai vir em comum Vai vir em comum ou em comum Highlight, filho Highlight Tá tudo vermelho 3 2 1 Ele vai morrer Morreu Como assim? Eu morri de queda Você é burro, cara Que loucura Você ficou fora Ah, morre se ficar fora? Eu não sabia Mano, aparece um aviso enorme Você morrerá Você morrerá? Ah, é verdade, véi Os bots não dá facada não, mano? Vambora ver pra que que serviu esse esforço, véi Nossa, a saga da alfa-pec isso aqui, filho É agora, mano Nossa, mano Foi tudo por isso Foi tudo por isso E foi um E foi um Não, não, velho Não Não, velho Não 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 foi duplicado Mas é bonitinha, vamos dizer assim É panote Beleza, meus queridos Esse foi o vídeo A saga da alfa-pec Espera aí, mano Eu tô pensando ainda Nossa, velho Quanta desgraça 40 minutos de gravação Que? Nossa Acredite ou não 40 minutos de gravação Só pra correr atrás de um alfa-pec O que? O que? Que? Obrigado.